Olá amigos, o TV Sua Esporte está no ar nessa sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2012. José Luiz Fernandes, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e eu estou sentindo falta do Sérgio aqui sorrindo do nosso lado, porque sexta-feira para ele é a véspera do final de semana e ele fica feliz da vida. Olá amigos do TV Sua Esporte, estamos aqui mais uma vez para falar de esporte. E não posso deixar de mencionar, outra camisa do guarda-roupa do Donácio. E essa é a homenagem a Caldense. Acessão atlética Caldense, grande Caldense, a veterana que fez grandes jogos contra a esportiva na década de 70 e no início de 80. Meu querido Cris, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. O que você passa de hoje vai para o meu aluno Gabriel Toffoli Silva. Ele é aluno da Faculdade de Farmácia da USP, faz um curso intensivo de inglês comigo, então pediu para a irmã Dão que você passa. Está aqui também para a sua irmã Ariely e para a sua mãe Eliana, tanto quanto para seu pai Claudio Honor, que é um ex-delegado, é nosso companheiro de futebol, muito bom, meio campista, na hora que tem que tirar a bola do adversário, ele tira, na hora que sai jogando, sai. Então é um prazer de jogar junto várias vezes com o Claudio Honor. O que você passa para vocês? Bem, aproveitando, grandes amigos que estão aniversariando hoje, o Reizinho Mancini, um grande amigo meu, também o Fernando Barbosa e também o nosso centroavante do Pangaré, o Ítalo Honorio. Parabéns, Ítalo, tudo de bom para você. E também o seu tio, Valdir Honorio, corinthianíssimo, fazendo aniversário hoje. Grandes pessoas, grandes amigos, fazendo primavera hoje, Cris. Foi que coisa boa, não? Finalmente nós estamos sentindo aquele cheirinho de aquela natureza que está se refazendo, aquelas flores bonitas, aquele cheiro bom de primavera. E aproveitando esse gancho, quero mandar um abraço também para o meu irmão. Meu irmão faz aniversário hoje também, Fábio, mora lá em São Paulo com a minha mãe, um abraço para ele. Maravilha, dia 6 de janeiro. Bem, o Campeonato Mineiro irá começar dia 29 de janeiro. E a Caldense já começou a sua preparação. Acompanhe a matéria. Ano novo, vida nova. Será, pelo menos para o lateral direito, Felipe Cordeiro, 2012 terá sim uma nova cara. O atleta que pertence ao Atlético Mineiro e na temporada passada atuou pelo Tupi, acaba de chegar para integrar o elenco da veterana. Eu vim jogando lá com o Tupi, a gente foi campeão, fiquei um mês em casa, mas não pode parar, tem que estar sempre correndo. Estou bem, agora para parar, para ir para o Pato Mineiro, para a gente fazer um bom campeonato e colocar o time da Cordeiro na melhor colocação no campeonato. Agora é entrosar com os colegas e conseguir fazer do tempo seu aliado. Conheço alguns jogadores que jogaram comigo no Tupi, no Mineiro do ano passado, mas me conhecendo aos poucos, para que quando for começar o campeonato a gente esteja bem trozado. Com a chegada de um novo ano, sobrou até para o gramado, que recebeu um belo trato. E como era dia de voltar ao trabalho, o CT ficou movimentado e teve até quem garantiu que conseguiu manter a forma, mesmo depois das festas do fim do ano. Esse período de festas é complicado para a gente, né? Muita comida, comida gordurosa, coisas gostosas, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu tive que me cuidar um pouco, claro, até para não perder o que a gente conseguiu aí num trabalho de cinco meses. Com a chegada de 2012, os times que disputarão o campeonato mineiro, tem pela frente a reta final de preparação. Por isso, a caldense que entra em campo contra o Tupi no dia 29 de janeiro, aqui mesmo em Poços de Caldas, tem como meta a vitória. Claro que é essencial estrear com uma vitória, até porque depois nós temos dois jogos mais complicados, né? Que é na capital contra América e Atlético, né? Então acho que uma vitória já dá uma tranquilidade para a gente buscar um resultado melhor fora, né? Mas é fase final de preparação, agora a gente já entra com um trabalho de força e velocidade, que eu acho que vai ser muito importante para que lá para o dia 20, no máximo, a gente já esteja 100% para o campeonato. Gente, as equipes que disputam só o campeonato do estado com a caldense, elas começam a preparação muito, muito, muito antes dos grandes times. Conforme o Renato disse aí, há cinco meses que eles estão preparando para a estreia no dia 29 de janeiro contra o Tupi de Rio de Fora, no Ronaldo Franqueira. Então, se esse campeonato for de pontos corridos, talvez esses times que começaram os preparativos antes, teriam mais uma vantagem, né? Porque no início do campeonato, como são melhor preparados, os resultados provavelmente que virão. Só que depois de duas, três semanas, os times que começam a preparação mais tarde, caso os times que disputaram o campeonato brasileiro Série A, tiveram férias até provavelmente dia 10, dia 12 de janeiro, então esses times vão, no início, vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas, duas, três semanas depois, a tendência é de campeonato se nivelar. Olha, eu tenho algumas fotos da caldense no ano de 1979, quando a esportiva também estava na primeira divisão. Nós temos essa foto aí, esse jogo foi em 1979, Sociedade Esportiva Guaxupé e Caldense. A esportiva venceu por 1x0. Pediria para que o Luiz colocasse a primeira foto, nós iremos localizar alguns jogadores. O primeiro em pé, da esquerda para a direita, é o goleiro Gilberto. O segundo em pé é Jano Joaquim, que faleceu ano passado, foi presidente da Associação Atlética Caldense, zagueiro. O penúltimo jogador, agachado, é Jota Lopes. Jota Lopes jogou na Caldense, chegou a jogar na Sociedade Esportiva Guaxupé também, no final da década de 70 e no início da década de 80. A segunda foto é um jogo da Esportiva contra a Caldense, no antigo estádio da Caldense, Zé Luiz e Cris. Hoje é o clube da Caldense. Esse jogo foi 0x0, Esportiva e Caldense. Na época o campeonato estadual era longo e o brasileiro era curto. Você deve lembrar disso, mas realmente os estaduais eram muito mais longos que o brasileiro. E o brasileiro tinha poucos clubes. É, e esse jogo aí foi 0x0. No fundo, lá no fundo nós temos o Caju dando entrevista para a Rádio Cultura de Postos de Caldas. A Esportiva na época usava o uniforme igualzinho que usou ano passado, aquele listrado verde e branco. E esse jogo foi 0x0. Realmente bons tempos em que a Esportiva estava na primeira divisão enfrentando a Associação Atlética Caldense. Eu espero que a Caldense nesse ano faça uma campanha melhor que a do ano passado. Ela lutou, lutou muito o ano passado para não cair para a segunda divisão e salvou praticamente na última rodada. A Caldense tem uma ligação muito forte com o Guachupé. Por quê? O Neto jogou na Caldense, Guachupé ano, depois foi para o Santos. O Zulu, o Fernando, irmão dele, também jogou na Caldense, depois foi para outros clubes de futebol brasileiro. E o Anselmo, a primeira partida que o Anselmo fez como profissional foi no jogo entre Caldense e Corinthians, no ano de 88. Foi aquele ano que o Viola fez o gol contra o Guarani, que o Corinthians foi campeão. Então o Corinthians fez uma pré-temporada em Postos de Caldas. E o primeiro amistoso, o primeiro jogo como profissional que o Anselmo fez foi contra o Corinthians, no Ronaldo Junqueira. E essa partida foi 1x1. Quem fez o gol do Corinthians foi o João Paulo de Pélti. Essa é a ligação da Caldense com o Guachupé. Maravilha, maravilha. E aí tínhamos alguns gols do primeiro jogo da Caldense, abertura do ano passado. Foi Caldense e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 3x0. Já na Arena, né? Já na Arena. Esse jogo foi lá na Arena. Arena do Jacaré. Arena do Jacaré e o Cruzeiro venceu por 3x0. Outros jogos da primeira rodada, além de Caldense e Tupi, lá no Ronaldo Junqueira, nós teremos Guarani contra o Vila Nova, Uberaba, lá no Uberabão, contra o América de Teófilo Ottoni, Atlético Mineiro e Boa, e o Democrata enfrentará o América Mineiro. Um jogo desta primeira rodada que foi adiado, nacional e Cruzeiro, que deveria se realizar no dia 29, foi adiado por dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira no Ipatingão. Muito bem, nós voltaremos já já para falarmos do mercado da bola. Se o que você quer é economizar, faça suas compras no Alto Atacado Sul Mineiro. E você já sabe, preço com qualidade é no Alto Atacado Sul Mineiro. Atenção, Brasil! E você já sabe, preço com qualidade é no Alto Atacado Sul Mineiro. Abertura 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 Se você tem um sonho musical, venha para Toca Som em Instrumentos. Guitarras Condor, a partir de 399. Teclado CSR a partir de 399 PC Discovery DJ apenas 999 guitarras infantis Condor a partir de 399 e temos uma infinidade de correias e encordoamentos toca som e instrumentos, telefone 3551 2061 Hortifrutis São Minas o sacolão do Carlinhos venha conferir a qualidade em verduras frutas e legumes, em nosso açougue você encontra preço e qualidade com grande variedade de carnes e toda semana no sacolão do Carlinhos tem preços imbatíveis que você nem acredita e se você não quiser sair da sua casa ligue no sacolão e faça seu pedido que o Carlinhos faz entregas em domicílio para isso, basta você ligar no número 3551 1166 Hortifrutis São Minas o sabor do Brasil Voltamos com o TV SuSport na Banca da Sandra você encontra o Sul Minas Capos, sorteio nesse domingo, dia 8 de janeiro imperdível, o primeiro sorteio será duas motos o segundo um gol, o terceiro um Fox o quarto sorteio será uma High Lux mais 10 mil reais e no giro da sorte serão 10 motos no Sul Minas Capos você tem muito mais chance porque é só no Sul de Minas e lá na Banca da Sandra você encontra para concorrer esse sorteio dia 8 de janeiro no próximo domingo Cris, você tem notícias que se passa nós temos algumas notícias infelizmente esses dias não acontece muita coisa é muito papo é nada claro não no papel então de acordo com a enquete da Federação Internacional de Histórias Estatísticas do Futebol nós falamos na sexta-feira que eles já escolheram o melhor jogador o melhor goleiro do ano que foi Cacirias da Espanha dessa vez, segunda-feira, foi eleito o melhor treinador de 2011 no primeiro lugar o campeão foi Pepe Guardiola de Barcelona no segundo lugar foi José Mourinho do Real Madrid com metade dos votos do Guardiola terceiro lugar foi Sir Alex Ferguson do Manchester United e aparece também Muricy, o treinador do Santos no sexto lugar nesse ranking em outras notícias, os times espanholes estão querendo ficar cada vez mais perto dos seus fãs tanto é que Barcelona abriu as portas para os fãs assistirem ao treino só que o custo do ingresso foi R$ 5,00 então eles não cansam de arrecadar dinheiro de vários tipos, inclusive agora abrindo as portas por R$ 5,00 de ingresso para cada fã que quer assistir o total que assistiu esse treino de ontem foram 15 mil espectadores Real Madrid, não sei quem copiou quem também abriu as portas para o último treino antes do jogo da Copa da Rei do Copa da Rei desse fim de semana dessa vez Real Madrid o preço era zero todo mundo que queria entrar era de graça e juntaram mais de 5 mil pessoas assistindo o jogo do Real Madrid e a última notícia internacional Thierry Henry que foi grande jogador teve muito sucesso com a seleção da França e com o Arsenal disputou o último campeonato nos Estados Unidos com o New York Red Bulls como esse período de férias em Estados Unidos ele fez um contrato de dois anos com o Arsenal voltou para o Arsenal onde foi o time de grande sucesso ele vai disputar dois meses por Arsenal inclusive ele está pronto para estrear em Copa da Inglaterra nesse sábado contra Leeds United e mais uma notícia interessante aqui do Brasil Neymar de novo fez dupla com Michel Tello naquele ai que eu te pego então ai ai que te pego era mais ou menos assim olha ele aqui dançando Zé o que você acha? ele melhorou ou está do mesmo jeito? eu acho melhor ele continuar jogando futebol realmente não sabe nada como cantor ele é um grande jogador um grande jogador melhor ele continuar jogando futebol mas ele merece porque ele jogou muito esse ano de 2011 ele foi o principal jogador de Santos muito bem para ele que não machucou ele teve um ano muito bom mais do que merecido esses dias de descanso igual o Messi na Barcelona ele ganhou quatro dias a mais de férias exatamente para poder repor as energias para esse ano de 2012 tem uma outra manchete também viu Donácio tem uma outra manchete hoje na internet que diz o seguinte para terminar com a novela Montilho-São Paulo-Corinthians o América de Teófilo Ottoni diz o seguinte anuncia a contratação de Montilho e avisa acabou o leilão o América de Teófilo Ottoni de Minas Gerais anunciou na noite desta quinta-feira a contratação do Meia Montilho do Cruzeiro por meio do seu Twitter oficial a equipe mineira avisou que adquiriu o passe do atleta e ainda mandou um recado ao Corinthians e ao São Paulo que pretende ter o jogador acabou o leilão logicamente isso é uma brincadeira que o América de Teófilo Ottoni já fez inclusive no passado naquela novela do Ronaldinho Gaúcho que estava naquela briga entre Flamengo e Grêmio o América veio a público novamente no Twitter ele disse que o Ronaldinho era do América de Teófilo Ottoni agora para brincar um pouquinho com essa novela ele também vem com esta brincadeira que é uma brincadeira saudável aí na rede social Twitter aliás Montilho, Cruzeiro, Corinthians está realmente uma novela digna de Ivani Ribeiro entre outros porque ontem o Corinthians colocou no seu site que estava desistindo da contratação do Montilho logo em seguida o Montilho colocou no seu blog que deseja muito, muito jogar no Corinthians porque ele disse que adora a torcida do Cruzeiro adora o Cruzeiro só que os valores que estão sendo colocados serão muito importantes para a sua independência financeira então eu acredito que nessa situação que o Montilho tem o desejo de jogar no Corinthians haverá novamente uma abertura de negociação entre Corinthians e Cruzeiro e a probabilidade do Montilho ir para o Corinthians no momento parece que será um final feliz conforme são nas novelas brasileiras, Cris então, mas nós não podemos bater martelo ainda nós temos que esperar um pouco que a cada hora a notícia muda de repente São Paulo não está interessado de repente São Paulo está interessado Corinthians já saiu, já está de volta então, a melhor coisa que nós temos que fazer é dar a notícia porque é em todo lugar mas ao mesmo tempo os corintianos Zé, com calma, tá? Calma Mas eu não estou nem um pouquinho esperançoso já, já, já ele sabe Mas ele é um grande jogador É, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma mas é aquele joguinho do e o Corinthians diz que não abre mão vai dar os 8 milhões só e não abre, não aumenta mais a oferta então é, isso é um jogo de comércio realmente Muito bem, voltaremos já já com a Copa São Paulo Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento você encontra tudo em um só lugar na Guacho Cabos e agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual Guacho Cabos Avenida Lídia Puntel de Moraes 260 Polo Industrial Telefone 3551-5086 É aniversário do Clube da Casa e para isso separamos grandes surpresas para você, confira Moto Compressor com reservatório por apenas R$ 449,90 Churrasqueira Abafo R$ 138,90 Aparador de grama somente R$ 145,00 Cortador de piso profissional apenas R$ 139,00 Veneziana Belfort Esporte 100 grade somente R$ 279,50 Clube da Casa Casa Moreno em Guachupé e Guaranésia Esporte Estância O Mundo dos Esportes ao seu alcance O Mundo dos Esportes ao seu alcance Tênis Rainha System apenas R$ 59,90 Futsal Estádio por apenas R$ 29,90 Bola de Futebol de Campo R$ 19,90 Chuteira Pênalti apenas R$ 49,90 E tênis das marcas Fila, Adidas e Riboc Em três vezes de R$ 33,00 Esporte Estância O Mundo dos Esportes ao seu alcance Avenida Dona Floriana 920 Avenida Conde Ribeiro do Vale 480 No Guachupé Country Clube O lazer, esporte e a natureza Se unem em um só lugar Várias atividades para associados de todas as idades Musculação, hidroginástica Futebol de Campo e Salão Aulas de Tênis Adulto e Infantil E muitas outras atividades Funcionamento de terça a sexta Até as 22 horas Sábado e domingo Até as 19 horas Guachupé Country Clube O mais completo do sul de Minas Venha conferir E desfrute de todos os benefícios Para você e sua família Você está querendo comprar um carro? Ou pensando em trocar? Então vá até a esquina Veículos Lá você vai encontrar veículos novos e seminovos De ótima procedência Financiamentos em até 60 parcelas Com as melhores taxas do mercado E com rapidez na aprovação do crédito Estamos com duas lojas para melhor atendê-lo Em Guachupé Na rua Lídia Puntel de Moraes 45 Telefone 3551-6850 E em Guaranésia Na rua 7 de Setembro 1510 Telefone 3555-1161 Esquina Veículos Multimarcas Voltamos com o TV Sul Esporte Bem, tem se falado desde ontem Que Carlos Alberto Ex-Corinthians Ex-São Paulo Ex-Grêmio Ex-Vasco Ex-Bahia Talvez esteja acertando com o Palmeiras E aí Cris? Bom, o Palmeiras está indo muito mal Tentando achar jogador Eu não sei porquê Não acha, não? O César Sampaio está atrás de jogador Já está quase começando o campeonato E não está achando Inclusive o César Sampaio Eu estou disponível, tá? A tequila me liberou Eu estou disponível se precisa, tá? Agora, Carlos Alberto Infelizmente eu não acho que é a solução Para o Palmeiras Ele está mais preocupado com cabelinho Ou essas coisas Aparecer bonitinho Do que jogar a bola Porque, de fato, ele nasceu e morreu uma esperança Ele nunca se desenvolveu naquele grande craque Naquele grande jogador que todo mundo esperava, não? Agora, você nunca sabe Filipão é um grande treinador Filipão sabe mexer com o jogador De repente, ele chegando Filipão tratando ele daquele jeito Pode transformar, pode criar Porque futebol ele tem A única coisa que ele precisa é um pouco de cabeça Porque ele é estilo Adriano Gosta muito da farra Gosta muito da noite Como nós todos, não? Mas na hora de trabalhar Tem que trabalhar Bem, Zé Luiz Nós tivemos muitos gols ontem Pela Copa São Paulo É, nós tivemos várias partidas ontem E muitos gols Outras Um placar apertado Aí temos alguns gols Temos gols aí do Vasco E São Francisco da Bahia Foi 3x2 O Santos e vitória O Santos venceu 3x0 Aliás, nesse jogo do Vasco Nós tivemos um gol do Romarinho Romarinho, filho do Romário Do artilheiro Romário Fez um gol E conseguiu segurar o placar de 3x2 Para o Vasco da Gama Mas tem mais Romários Tem 15 Romários 15 Romários Exatamente é de 93 A época que o Romário estava no auge Nós temos goleiro Nós temos zagueiro Nós temos meio de campos Artilheiros Romários de todas as espécies Os papais que iam todo ficar Todos o Romário Romários Exatamente Agora com o DNA do Romário Somente um Só o Romarinho E ele que fez o gol Que deu a vitória Ao Vasco da Gama Está aí a vitória do Santos É E tivemos também o Fluminense O Fluminense pegou o Gi Paraná E venceu de 5x0 Alguns outros resultados O Aldax venceu o 7 de Doura Aliás empatou em 1x1 O Taubaté venceu o Remo 2x0 O Primeira Camisa venceu o 15 de Piracicaba 1x0 O Bahia venceu o Caxias por 5x1 O América Mineiro venceu o Havaí 2x1 O Ceará perdeu para o Cruzeiro do Distrito Federal por 4x2 O Nacional de São Paulo perdeu para o Guaratinguetá 3x1 O Inter de Limeira venceu o Açú por 3x1 O Olé Brasil venceu o Mojimirim 1x0 O Batataes perdeu para o Rio Preto 3x1 E o Uberlândia venceu o Esporte do Recife por 1x0 Hoje nós temos outros jogos da Copa São Paulo Nós teremos o América de São Paulo frente ao ABC Agora o ABC e o América voltam a jogar Já fizeram a primeira rodada O Lemense enfrenta o Confiança O Mirassol joga contra o Cruzeiro Santo André Internacional São Carlos e Aquidauanense A Ferroviária enfrenta o Linhares União São João pega o Flamengo O atual campeão da Taça São Paulo E o Rondonópolis enfrentará o seu Palmeiras E hoje nós teremos aqui na Rede Minas Na TV Sul, no canal da TV Sul A partir das 15h15 Santo André e Internacional Esse jogo será em leme Aquele em leme que o sistema de irrigação levantou Que o Marinho não soube Carregou o jogador Vamos ver o que vai acontecer hoje Você não pode perder hoje aqui na Rede Minas No canal 4 aqui na TV Sul Realmente a Copa São Paulo Com vários jogos E promete aí muitas emoções até então Jogadores já estão apresentando aí nos clubes Da Goberto ontem apresentou no Internacional O São Paulo com as contratações O São Paulo está treinando em Cotia Um grande centro de treinamento Tem sete campos para treinamento Mais um hotel Os clubes aí estão se preparando Para o início da temporada de 2012 Promete Vamos aguardar aí Mais informações para segunda-feira Chegamos ao final de mais no TV Sul Esporte Agradeço a presença do Luiz Também do Zé Luiz E a você, amigo telespectador Um ótimo final de semana a todos Se Deus quiser Nós voltaremos segunda-feira Ao vivo Até lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri